Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Sua eletrônica pode não ser tão confiável quanto você está acostumado esta manhã, querido Touro, pois a lua de Libra forma um aspecto desequilibrado com o nebuloso Netuno. Também seria fácil perder a noção do tempo percorrendo seus feeds online favoritos, portanto, fique de olho em sua agenda e no relógio. Fique atento aos sinais além do véu quando Luna se conectar com Plutão esta tarde e certifique-se de se comunicar com seu poder superior se começar a se sentir sobrecarregado. Felizmente, uma energia harmoniosa e doce o encontrará quando Luna entrar em Escorpião, ajudando-o a relaxar no início do fim de semana. Como um taurino, você pode estar se sentindo um pouco desequilibrado hoje, pois a lua de Libra forma um aspecto desequilibrado com o nebuloso Netuno. Isso pode ser um sinal de que você está prestes a receber notícias chocantes, por isso é importante ficar alerta e preparado para o que quer que surge em seu caminho. A carta do tarô associada a esta energia é a torre, que simboliza mudanças repentinas inesperadas. Esta carta é um lembrete de que, embora essas mudanças possam ser difíceis de aceitar, elas também podem ser uma bênção disfarçada. A tarde traz uma energia mais harmoniosa quando a lua se conecta com Plutão, e isso pode ser um sinal de que você está prestes a receber uma ajuda inesperada. A carta de tarô associada a esta energia é a estrela, que simboliza esperança, otimismo e renovação. Esta carta é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz no fim do túnel. Finalmente, quando a lua entra em escorpião, você pode se sentir mais relaxado e à vontade. A carta de tarô associada a esta energia é o eremita, que simboliza sabedoria e orientação interior. Esta carta é um lembrete para reservar um tempo para si mesmo e confiar em sua intuição. Não importa o que aconteça, lembre-se de permanecer fiel a si mesmo e às suas crenças. Essa é a única maneira de garantir que você esteja tomando decisões alinhadas com o seu bem maior. Mantenha os olhos abertos e o coração aberto, e você será capaz de navegar neste momento difícil com graça e facilidade. Você está se movendo em direção a uma excelente influência para interações criativas, querido touro, embora possa haver alguns problemas delicados para lidar primeiro. Felizmente, as dificuldades para entender uma situação agora podem levar a soluções robustas e bons sentimentos. O desânimo, se você o sente agora, é temporário. Você pode precisar se questionar antes de colocar sua fé em algo ou alguém. Você tem recurso extra hoje e amanhã. Há mais competição, fogo e energia em sua natureza sentimental, e sua vida amorosa pode refletir isso. Ideias para ganhar dinheiro podem ser excepcionalmente criativas agora. As propostas de negócios que podem surgir podem ser muito interessantes e você pode ter a oportunidade de fazer progressos impressionantes com um projeto, talento ou ideia de negócio. Liberar o estresse por meio de atividades físicas ou criativas pode ser excelente para você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se em seus compromissos profissionais, touro. A medida que a lua entra em queda e seu signo oposto, escorpião, você pode ficar obcecado com seus arranjos. Suas relações de trabalho, contratos e obrigações se tornarão sua principal prioridade durante esta intensa alunação. Você pode usar a energia lunar para mergulhar nas nuances de seus compromissos profissionais, o que pode ser útil se você precisar revisar os detalhes. Mas a energia lunar também pode se tornar teimosa, então você precisa saber quando desistir de se fixar em um compromisso. Sob esta lua, você é encorajado a reconhecer onde suas finanças estão causando dificuldades em um nível emocional, touro. Você não pode encontrar as respostas que procura estar na mente. Trata-se de ir para dentro. Os padrões de pensamento negativo estão impedindo você de alcançar todo o seu potencial. De que maneira você duvida de si mesmo? Estas são perguntas importantes para se fazer e registrar seus sentimentos e pensamentos é altamente recomendado para ajudar a guiá-lo, touro. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de março são 9, 26, 34, 15, 7, 2. Amor diário Hoje e amanhã lhe darão uma dose dupla de sorte romântica, touro. Isso ocorre porque seu governante planetário, Vênus, nossa doce deusa do amor e da beleza, se unirá em sestil com seu amante cósmico, o poderoso Marte. Isso garante que você deseja paixão e prazer. Se solteiro, este é o momento 5 estrelas para se conectar com alguém novo. Você não apenas poderia ter uma oportunidade genuína de amizade com eles, mas também as centelhas da química sexual. Se comprometido, este é o melhor momento para tirar o dia de folga e se conectar com sua namorada, fazendo coisas que trazem alegria para ambas as almas. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas funcionem. Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a lua está em Libra e na sua sexta casa. Os relacionamentos, como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação constante a eles no dia a dia. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que podem permitir que você coloque mais esforço e energia neles. Talvez seja útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual vocês se comprometam. Isso permite que vocês tenham uma hora do dia totalmente dedicada a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois fornece um espaço seguro para você se relacionar e estar um com o outro. No trabalho Embora você tenha sido meticuloso e metódico, você ficou com o atraso de outra pessoa e agora é responsável por isso. Acredite em você e nas suas metodologias de trabalho. Faça um trabalho de cada vez e, na próxima semana, você verá as coisas voltando ao normal. Até lá, não discuta com seus subordinados. Disciplina é discipulado. Isso significa que a disciplina não é pensar, ó, eu odeio fazer isso, mas tenho que fazer de qualquer maneira. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque está preparando o caminho para você realizar o que deseja. Trata-se de ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que se dedique, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em Libra e na sua sexta casa de rotina diária e trabalho e este é um tema para se refletir profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade geral e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde. Você pode ficar um pouco introspectivo hoje e começar a analisar seus próprios sentimentos. No entanto, em uma visão mais profunda, você pode sentir que este é o momento de mudar. Antecipe as consequências negativas disso, nada sairá do lugar. Portanto, apenas mantenha a sua paz mental e mantenha o foco. Este é um bom momento para a reflexão, Touro. Dê um passo para trás e avalie sua situação atual. Você está feliz com a forma como as coisas estão indo. Caso contrário, considere fazer algumas alterações. Meditar com o quadro rosa pode ajudá-lo a se conectar com sua sabedoria interior e encontrar as respostas que procura. Para alimentação, concentre-se em comer frutas e vegetais frescos, como maçãs e folhas verdes, para nutrir seu corpo. Para autocuidado, tente fazer alguns exercícios suaves de yoga ou alongamento para ajudar a liberar qualquer tensão física que você possa estar segurando. Família e amigos É vital que você não deixe a teimosia crescer em seu relacionamento. Seu parceiro não está disposto a fazer concessões. Então, você precisa ser muito mais compreensivo e flexível. Mas essa atitude realmente melhorará sua vida romântica e seu parceiro também começará a se sentir muito mais amável. Tente renovar seu antigo relacionamento com um gesto significativo. Você tem vivido metade da vida em segundo plano, e embora as coisas possam esquentar um pouco lá atrás, nunca estão tão quentes quanto você gostaria. Bem, fico feliz em dizer que em breve sua vida vai ficar quente, quente e quente, e você terá mais oportunidades e pessoas batendo a sua porta do que apareceram em meses. Honestamente, vai parecer que você esqueceu que encomendou um monte de pacotes apenas para vê-los todos aparecendo de uma vez, como se as férias estivessem chegando pela segunda vez. Acho que não preciso lhe dizer para tirar vantagem de todas as coisas maravilhosas que estão chegando até você, então vou apenas me consolar com o fato de que agora você sabe que coisas boas estão por vir. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau.